Nunca tive nada com essa louca E ela tá querendo me embricar Desde menorzão fui mulherengo E não é agora que eu vou decidir mudar Tá querendo me conquistar, novinha, novinha Bota a mão no joelhinha, acompanhada da amiguinha Encaixa, encaixa, meu popo na pica Encaixa, encaixa, então pare e fica Tá querendo me conquistar, novinha, novinha Bota a mão no joelhinha, acompanhada da amiguinha Encaixa, encaixa, meu corpo na pica Encaixa, encaixa, então pare e fica Nunca tive nada com essa louca E ela tá querendo me blecar Desde Minasão fui mulherengo E não é agora que eu vou decidir mudar Tá querendo me conquistar, novinha, novinha Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha Encaixa, encaixa, meu corpo na pica Encaixa, encaixa, então pare e fica Tá querendo me conquistar, novinha, novinha Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha Encaixa, encaixa, meu corpo na pica Encaixa, encaixa, então pare e fica Tá querendo me conquistar, novinha, novinha, novinha Bota a mão no joelhinho, acompanhada da amiguinha